Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 11 de maio. Inflação recorde, aumento do preço do diesel e os reflexos no bolso do consumidor. Pesquisa da UERGS quer reduzir perdas com a estiagem. Na cultura, os clássicos estão de volta na Cinemateca Capitólio. E a volta do palco giratório Sesc com diversos espetáculos. A inflação volta a bater recorde em abril. No mês passado, o índice de preços ao consumidor amplo, medido pelo IBGE, foi de 1,06%, maior taxa desde 1996. Na capital, a variação foi ainda maior, 1,13%. Além dos alimentos, um dos itens que mais pesa no bolso dos consumidores é o combustível. E o vilão do momento é o óleo diesel, que já aumentou quase 50% só este ano e já está sendo vendido em alguns postos pelo mesmo preço da gasolina. Uma alta que não impacta apenas o setor de transporte, mas toda a cadeia de produção e consumo. Veja na reportagem da Simone Feultz. Nos postos de Porto Alegre, agora o preço do litro do diesel está regulando com o da gasolina. Para o Adilso, deixou de ser vantagem ter um veículo movido ao combustível, já que o aumento pesa no cenário atual. O que não tem o que fazer agora, porque bota a culpa na guerra da Ucrânia, tá, mas sempre tem um culpado, sempre vai existir um culpado. E em casa, como é que se resolve isso? Diminuindo os custos, em todos os sentidos, não comprando mais roupa, não dando mais presente, né, é isso aí que tem que fazer, saber sobreviver, porque a gente ganha. O aumento de 8,87% para as distribuidoras chegou parcialmente às bombas. A Petrobras não reajustava o diesel há 60 dias, mas no acumulado do ano, o percentual já é de 47%. O principal impacto é para os setores de transporte coletivo, máquinas agrícolas e caminhões de carga, ou seja, o repasse chega ao consumidor em geral pela cadeia produtiva. O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul explica que o reajuste na tabela do frete vai depender da realidade de cada empresa, mas parte no mínimo de 4%. É um custo que talvez a sociedade não perceba de imediato, mas ela não sabe que talvez pagou saco de arroz 10 reais, agora é 12, depois é 14 e toda vez a gente tem surpresa. Hoje nós temos mais de 400 empresas associadas ao nosso sindicato, sete sergos, né, e cada um tenta fazer as mágicas, tentando economizar, tentando investir talvez em pessoas, em tecnologia e tal. Só que chega uma hora que não tem mais o que fazer, né, certo? O governo tem que fazer algo de concreto, digamos, e dele se der também. As empresas estão no limite, já passado há muito tempo do limite, a água já transportou do copo. Difícil realmente esse cenário, né? E a gente segue falando do impacto da alta da inflação na economia e no bolso, né, do consumidor, agora com o economista, o Flávio Fligenspan. Professor, então a gente vê aí no caso do diesel, né, o aumento ele é acumulado nos últimos 12 meses, ele já chega a 53%. Por que que ele é tão recorrente e elevado esse aumento? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito obrigado, boa tarde. Na verdade, a gente está andando, assim, à deriva, né, nessa questão dos combustíveis. Porque o governo federal não tem uma política clara, definida, para que a gente pudesse ter alguma forma de não ficar na mão do preço internacional do petróleo. Então, a política de preços da Petrobras reflete o que acontece com o preço do petróleo no mercado internacional. Como o preço do petróleo está em alta, isso rebate diretamente aqui. Tanto mais porque o dólar também está em alta. Então, nós temos o preço do petróleo alto e ainda a importação passa pela taxa de cano, passa pelo dólar, né. Um dólar mais alto para importar esse petróleo alto acaba trazendo esse aumento de preço. O que a gente deveria fazer é ter uma política de preços interna no sentido de evitar que as oscilações do mercado internacional rebatessem diretamente na economia brasileira. Mas isso o governo federal não providenciou. A gente viu na matéria o senhor mencionando, né, um entrevistado estava mencionando esse cansaço com relação às justificativas, né. A pandemia, também a questão da guerra, né, na Ucrânia. Então, são muitas situações que vêm sendo, né, justificativa para esse aumento. Tem como mudar esse cenário a longo ou a curto prazo, né, já que também as pessoas também estão enfrentando esses problemas na economia no dia a dia, né, com desemprego, também com essa alta dos preços? A Petrobras, como uma empresa que não é apenas do governo, ela tem também acionistas privados, ela não pode simplesmente determinar preços de acordo com o que o governo quer ou exige. Ela tem que responder também aos seus acionistas privados. Então, ela tem uma política bem definida. Muito bem, mas isso é a Petrobras. O governo poderia fazer algo no sentido contrário. Quer dizer, ter algum mecanismo, como, por exemplo, um fundo de estabilização de preços, que fosse acionado toda vez que o preço do petróleo disparasse no mercado internacional e a Petrobras aumentasse seus preços. Então, se a gente tivesse constituído esse fundo, que se fala dele há muito tempo, mas o governo nunca fez nada a favor dele, o que aconteceria? Quando o preço do petróleo no mercado internacional dispara, a gente poderia fazer uma espécie de subsídio doméstico, para não deixar o preço tão alto na ponta, lá no posto de combustível. Agora, isso é alguma coisa que precisa organizar. Então, não adianta o governo simplesmente ficar jogando a responsabilidade para um lado, para o outro, fazendo um discurso. Na verdade, o que tem que fazer é organizar alguma forma de combater esse aumento que vem de fora. E a população, tem alguma orientação para as pessoas? A gente viu ali na matéria que esse aumento deve ir muito para os alimentos, também para outros setores. O que a população pode fazer numa situação dessas? A população, o mais que pode fazer, o melhor que pode fazer, é se proteger tentando ajustes no seu orçamento. Mas, veja bem, o preço do petróleo, dos combustíveis, é alguma coisa tal que a gente não consegue fugir dele, porque ele está em toda a cadeia produtiva, como diz a matéria de vocês, em todas as cadeias. Então, tudo se move por óleo diesel no país, em termos de carga e até mesmo em termos de alguns transportes de passageiros. com muitos transportes de passageiros. Então, é uma situação da qual é bastante difícil para os consumidores fugirem. O que deveria acontecer, na verdade, é uma política pública. Essa sim é que deveria dar conta de amenizar os movimentos de preços internacionais. Então, como o senhor vinha falando, a gente não deve ter uma melhora, assim, nos próximos meses, a situação deve continuar se agravando pelo que o senhor projeta com relação às declarações aí do governo federal? Talvez até não se agravando, porque isso depende muito do cenário internacional. Nesse momento, não se tem a expectativa de que o preço do petróleo no cenário internacional vá continuar subindo muito. Neste momento. Isso não quer dizer que mude diante de situações como, por exemplo, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então, a princípio, nesse momento, não se espera um movimento brusco de aumento de preços do petróleo. Porém, a Petrobras ainda está segurando aumentos de preços internacionais que ela não passou ainda para os preços domésticos. Quer dizer, a gente ainda pode ter algumas pressões internas, independentemente do que acontece no cenário internacional. Nos próximos meses, esperar algum alívio significativo nessa questão dos preços de combustíveis é pouco provável. Infelizmente, né, professor? Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, o economista Flávio Fligenspan. Obrigada e uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado e boa noite para todos. Mais um grande evento do agronegócio gaúcho que deixa a pandemia para trás e volta ao formato presencial. A Expo Leite, maior feira de outono do Rio Grande do Sul, acontece de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O lançamento oficial aconteceu hoje na sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês no Parque, com a presença do governador do Estado e lideranças do setor. Esta será a 43ª edição do evento, que acontece junto com a 16ª edição do evento. Além da exposição de bovinos de leite, a feira contará também com gado de corte, bubalinos, além de shows musicais, produtos da agricultura familiar, palestras e seminários. Mais de 80% dos municípios gaúchos decretaram situação de emergência pela estiagem neste ano. Somente nas lavouras de soja, a produtividade média diminuiu quase 56%. Um problema recorrente na agricultura que pode ter solução através da pesquisa e do desenvolvimento de novas tecnologias. Veja na nossa matéria especial do Conhecendo a UERGS. Os estudos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no Núcleo de Bioinformática e Biotecnologia de Santa Cruz do Sul, querem reduzir as perdas por estresses sofridos pelas plantas, como a estiagem, mas também por organismos como fungos e bactérias. Os pesquisadores partem das estratégias naturais das plantas para se defender das adversidades. Elas são césseis, elas são imóveis, elas não podem erguer as suas perninhas e mudar de local quando as situações não são favoráveis. Então, quando temos uma situação de seca, temos um inseto que está chegando perto, as defesas que ela tem são dentro dela mesma. Então, ao longo da evolução, as plantas criaram mecanismos para se defender. Então, a gente busca muito nesse sentido, de entender como que é essa defesa e, com essa compreensão, utilizar essa informação para melhorar as plantas que nós temos hoje. É que as plantas têm a capacidade de sacrificar a parte doente, a folha seca, por exemplo, para não morrer por completo. É o que a ciência chama de morte celular programada, pois ao buscar a produtividade nas grandes commodities, às vezes, essa condição natural foi deixada de lado. Ao longo de muitas gerações, o ser humano foi selecionando as características que interessavam a ele. Então, é grandes grãos, grandes espigas e, com isso, se perdeu parte de características importantes, que são principalmente resistência a patógenos, resistência a seca, maior rusticidade. Então, a grande batalha hoje é para tentar trazer de volta essas características que foram perdidas no passado. E a gente poderia chegar a um ponto de, por exemplo, precisar usar menos agrotóxicos? Com certeza. A identificação de plantas com essa característica natural, ela minimiza ou pode até mesmo não necessitar mais aplicação de agroquímicos, por exemplo. A pesquisa, com financiamentos da FAPERX e CNPq, teve parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela parte de bancos de dados genéticos mundiais para realizar testes em plantas. A gente busca nesses bancos de dados genes candidatos que possam ter as funções úteis para a agricultura. E, com base nisso, parte-se para a identificação, parte-se para a caracterização desses genes, tudo em sílico, que a gente chama que é em condições de computador, utilizando computador, utilizando análise não em vivo. E depois, sim, a gente parte para análise com a planta mesmo. E essa pesquisa já é tipo exportação, no caso, de pesquisadores. A Fernanda é natural de Nova Brécia e formada em engenharia de bioprocessos e biotecnologia pela UERGS. Ela cursou o mestrado e agora faz o doutorado na URGS. Hoje, ela tem uma bolsa pela CAPES em um instituto que fica no campus de Stanford, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá, a Fernanda pesquisa um dos genes com bons indícios para o melhoramento das chamadas crops, as commodities, a partir de uma planta modelo. Eu vim para cá especificamente para fazer um experimento, que o professor aqui, o pessoal é especializado. E a ideia é tentar encontrar diversos parceiros do meu gene para ir complementando essa rede. Então, por exemplo, esse gene que eu estudo, ele está presente no tomate, está presente na uva, né? Então, só que é complicado tu estudar diretamente nesses alvos. Então, todos os estudos, eles basicamente iniciam na planta, no modelo. Se a gente tiver um resultado positivo, interessante, aí inicia o outro processo, então, para a vida pública, no caso, para incluir as crops. Praços de pesquisas para o melhoramento genético, que tem outros desdobramentos também na UERGS. Quando a gente fala no melhoramento genético, ele tem que ter uma base sólida e científica. Então, o nosso papel é fornecer esses subsídios. Olha, vamos identificar os potenciais candidatos? Vamos testar se esses candidatos são bons? Agora seria uma nova etapa, né? Que aí inclui, sim, a parte do melhoramento mesmo. Ou seja, dessa informação se tornar uma cultivar, se tornar um produto. E, para isso, claro, aí vem outras estratégias agronômicas que podem ser adotadas, né? Para produzir plantas mais resistentes, mais tolerantes, né? A essas diferentes condições adversas. Agora nós vamos atualizar os dados da pandemia com informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2.363.000 casos confirmados de Covid no Estado. 39.361 pessoas já morreram por causa da doença. 21 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 4.600 novos casos. Passa de 16.200 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.307.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 66,5%. E a ampliação da Avenida Severo Dúlios chega a 85%. Hoje, a Prefeitura fez uma vistoria na obra, que era uma das previstas para a Copa de 2014. E tem investimento de quase R$ 78 milhões. A obra tem dois quilômetros de extensão e está localizada nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. Estão sendo feitos serviços de terraplenagem, drenagem e limpeza da região do Arroio Areia. Também segue a construção da ponte sobre o Arroio Passo da Mangueira. A previsão é de que até o final do ano a obra esteja concluída. Conforme a Prefeitura, a ampliação da Avenida Severo Dúlios vai aliviar o trânsito na região, que está saturado. A expectativa é de que ocorra a diminuição de cerca de 30% do movimento da Avenida Sertório, também beneficiando usuários do transporte coletivo. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias do esporte e da cultura. Agora aqui no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 47 minutos e faz 17 graus de temperatura. A gente volta para falar de esporte. Começam amanhã os treinos oficiais da 25ª edição do Campeonato Sul Brasileiro de Karte no Cartódromo de Viamão. Com largada confirmada para esta sexta-feira, o Campeonato Sul Brasileiro de Karte vai estrear a pista recém-reformada do Cartódromo de Tarumã. Solidária com competidores de outros estados, a organização da 25ª edição da prova antecipou a abertura do circuito de Viamão para os treinos livres de máquinas e pilotos. Na sexta, serão disputadas a tomada de tempos e duas baterias. A terceira e última prova fica para sábado. Uma das mais tradicionais competições nacionais da modalidade, o Campeonato Sul Brasileiro, integra a chamada Tríplice Coroa do Cartismo, ao lado da Copa Brasil e do Campeonato Brasileiro de Karte. E na Espanha, atletas da vela gaúcha competem pelo Mundial de Hobbicat. 24 deste mês, o Campeonato Mundial de Hobbicat 16 na Espanha reúne a nata do catamarã olímpico. As regatas acontecem nas águas da Costa Brava, que fica em São Pé, Pescador, província de Girona, na Catalunha. A vela gaúcha estará representada por duas duplas do Clube dos Angadeiros, Mário Dubeu e Luísa Horta Barbosa, já classificados para as semifinais da competição, e Alex Vasconcelos e Lawson Beltrame, pelas categorias Grandmaster e Open. A instabilidade tende a ocorrer somente em pontos isolados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Vamos conferir na previsão do tempo. Sol com muitas nuvens na Grande Porto Alegre, nos campos de cima da serra, no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Céu mais limpo nas demais áreas. Pancadas de chuva podem ocorrer em alguns locais, mas sem maior intensidade. As temperaturas ao longo do dia não subirão muito. Na região metropolitana, ventos fracos. Na capital, mínima de 13, máxima alcançando os 19 graus. Variação entre 8 e 16 em Pinheiro Machado. Em São Gabriel, os termômetros vão dos 10 aos 18 graus. A Cinemateca Capitólio apresenta o ciclo de filmes O Cinema Veio do Espaço. Obras clássicas podem ser assistidas ou revistas na sala do Centro Histórico da capital a partir de sexta-feira. Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza não morro Como um cachorro que late A certeza de ser cachorro Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Bom, a gente acabou de acompanhar Um dos destaques do palco giratório O festival que acontece a partir de amanhã em Porto Alegre Serão 29 espetáculos E ao longo de 18 dias também vão acontecer várias atividades formativas Quem vai nos contar mais detalhes sobre essas atividades é a coordenadora de cultura do Sesc Rio Grande do Sul A Jane Schoeninger Jane, então a gente estava acompanhando agora há pouquinho um trechinho de um dos destaques do palco giratório Mas antes de te perguntar sobre, te pedir para trazer para a gente esses destaques dessa edição Eu quero saber como é que está a expectativa Já que é um retorno presencial A gente ainda bem podendo ter tantas retomadas Inclusive do palco giratório tendo atividades presenciais Bem-vinda Obrigada É a expectativa de muita alegria Um retorno seguro para esses dias, esse início de 12 a 29 nos espaços A gente quer proporcionar esse retorno aos espaços culturais Alguns espaços da cidade Para acompanhar uma produção vasta Uma produção brasileira de diversas regiões É uma expectativa de uma volta segura De um retorno contínuo a esses espaços culturais E o pessoal de casa acompanhou um trechinho de um dos espetáculos Esse baseado na obra da Clarice Lispector A Hora da Estrela Então destaca para a gente, Jane Eu sei que são muitas atividades Mas dá aquele gostinho de quero mais para quem está nos assistindo agora Esse trabalho que passou Nesse primeiro final de semana Vou falar desse primeiro final de semana que está iniciando Esse trabalho se chama Hora da Estrela ou Canto de Macabeia Vai estar no Teatro São Pedro No sábado e no domingo Mas a gente já começa nessa semana também Com algumas produções gaúchas Temos o Sambaraputu Com direção da Carlota Buquerque Acontecendo aí nesse final de semana Outro trabalho de dança Belíssimo que vem de São Paulo Chamado Se Piscar Já Era Com direção de um coreógrafo que chama Rodrigo Vieira E segue durante toda essa programação Diversos coletivos tão importantes Que já passaram aqui pelo Rio Grande do Sul Com outros espetáculos Como o Grupo Galpão de Minas Gerais O Lume Teatro de São Paulo Então a gente retoma Traz novamente para o nosso público aí E nossa... Toda a classe artística também poder estar em contato novamente Com esses coletivos E uma produção Uma programação de espetáculos Aqui do Rio Grande do Sul Fantástica Temos aí o Teatro Aquadrado Temos a Companhia Incomode Vários grupos profissionais aqui do Estado Participando dessa programação Essa é uma característica, né? Do festival Que é dar conta tanto de produções, assim De outros lugares do país Como também para a nossa produção local aqui Então tem esse mix mesmo, né, Jane? De muitas atividades E também tem shows, né? Tem Temos, assim Destaco aqui Faço um convite também No dia 25 de maio Teremos um show Que chama Lírica Sulinas Um espetáculo inédito Que traz profissionais aqui do Rio Grande do Sul Uma composição Uma estreia aqui do Rio Grande do Sul E junto Nesse show Temos duas grandes convidadas Então a Lia de Itamaracá Que é uma cirandeira A mãe da ciranda no Brasil, digamos assim E a Valéria Barcelos Que estarão compondo esse show também Além de todo esse coletivo gaúcho De mulheres gaúchas Que maravilha Bastante, né? Diversidade Opções Para o pessoal aqui do Rio Grande do Sul Que a gente sabe que tem Essa cultura do teatro, né? Que bacana que a gente tem isso E, Jane, qual é a orientação, né? Para o pessoal comprar os ingressos Já garantir então Porque está logo aí, né? Já está chegando É, já está chegando Então toda a programação Ela está disponível No site do SESC No www.sesc-rs.com.br Barra palco giratório Ou diretamente pela ingressorápido.com.br Mas em todas as unidades do SESC Então presencialmente também Pode ser adquirido nas unidades do SESC Pode ser adquirido os ingressos E é legal ficar de olho Porque cada espetáculo Ele vai estar numa data, né, Jane? Então vale olhar o site ali também, né? E ver, se programar já E adquirir seu ingresso Aproveitar e fazer tudo isso, né? Ali pelo site É, não deixar para a última hora Porque é uma quantidade expressiva de espetáculos Mas, né? Por essa característica do festival Às vezes os ingressos já vão se esgotando, né? Então as pessoas já vão fazendo, digamos assim O seu pacote cultural para o mês de maio Já providenciando os ingressos Que tem interesse de participar Durante todo o período Então acompanhem lá essa programação Que está bonita Está apresentando uma programação alegre Diversa Do que é feito aqui no Rio Grande do Sul Do que é feito em outras regiões do país E, Jane, antes da gente encerrar assim Tem algum grupo Algum espetáculo assim Que você possa destacar Que já é sucesso, né? Ou que já teve em outro momento Aqui no estado E fez muito sucesso Para o pessoal ficar de olho também Ao longo da programação? Então, a gente tem alguns Eu destaco aqui o Grupo Galpão Que lá na última semana do festival Com um trabalho que chama De Tempos Somos É o Grupo Galpão Que é conhecido de muitos, né? É um grupo já com uma trajetória bem extensiva Então ele retorna aqui para a capital E vai ser um encontro belíssimo Com essa plateia toda daqui também Mas temos outros O Lume Teatro O próprio trabalho, esse musical A Hora da Estrela, o Canto de Macabé Então são profissionais que retornam De outras edições também Com trabalhos novos Então a gente faz esse convite Para conferir essas novas produções Que maravilha A oportunidade realmente, né? De poder ver esses espetáculos Que geralmente estão em outros estados E também conferir os nossos aqui Vários especiais que vão acontecer Para essa edição Muito obrigada, viu? A Jane Schoeninger Coordenadora de Cultura do Sesc Rio Grande do Sul Nossa parcerona aqui Sempre trazendo informações E o festival então vai De amanhã até o dia 29 Brigadão, Jane Sucesso nessa edição Nós que agradecemos Vamos ao teatro então Nesse mês de maio Com certeza Agendados E amanhã a gente mostra A matéria sobre os clássicos Na Cinemateca Capitólio Que a gente ia mostrar E acabou não dando tempo Redação TVE mostra agora O novo clipe da Stones Blues Band Trio Que faz tributo aos Rolling Stones Na sequência você fica com as notícias nacionais Do Repórter Brasil Uma boa noite e se cuide I want to kiss you Sometimes